Olá, sejam bem-vindos ao curso de Geografia Física. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor do curso Preparatório para o Enem e realizo pesquisas e práticas do docente segundo Paulo Freire, a formação de professores. Hidrologia. O que é hidrologia ou hidrografia? Hidrologia encarrega-se do estudo qualitativo das águas continentais e suas dinâmicas, rios, torres, lagos e geleiras. Segundo seu objeto de estudo, essa ciência subdivide em potalmologia. Hidrografia refere aos rios, limologia, os lagos, as glaciologia e as geleiras. E hidrografia é a ciência que estuda a massa de água da superfície da Terra, seja fluviais, lacustres, marinhas, oceânicas ou glaciais. Além disso, encarrega-se do estudo das propriedades físicas, transparência, temperatura, cor e química das águas. É a ciência que estuda a ocorrência, distribuição e movimento da água. Você sabia que a palavra hidrologia tem origem da língua grega, sendo hidô significa água e logo significa estudo. Qual sua importância? É uma ciência de extrema importância para o entendimento da formação dos rios, lagos, oceanos existentes na superfície terrestre. Os profissionais de hidrologia também atuam com a prospecção de poços de água e aquiferos. O que a gente pode ver na agricultura, que a gente usa bastante, aqui já na precipitação da chuva e os rios. Ciclo hídrico. Bacia-se em elementos observados e medidos no campo. O processo de movimentação e armazenamento da água, da natureza, se dá aos custos de energia solar e energia gravitacional. Assim, a água evapora e é transferida dos oceanos para a atmosfera. E a precipitação pela gravidade, bem como o escoamento nos custos de água, a infiltração da água no solo e os fluxos de água subterrâneos. Unidade hidrológicas. Qualquer área de drenagem, seja um pátio, jardim, pavimento, terreno, podem ser construídas unidades hidrológicas numa análise de microescala. As principais são a precipitação, evaporação, infiltração e vazão. Aqui a gente tem, começando pela ordem, a evaporação, que é quando a água evapora e sobe para as nuvens. A precipitação, quando acontece a chuva. A infiltração, quando a água volta para o solo. E a vazão, quando já são formados rios e a água vai em sentido ao oceano. Aqui a gente tem a evaporação, que é um fenômeno no qual átomos ou moléculas no estado líquido ganham energia suficiente para passar ao estado gasoso. A precipitação descreve qualquer tipo de fenômeno relacionado à queda de água do céu. Isso inclui neve, chuva e chuva de granizo. Sendo que a precipitação é responsável por retornar a maior parte da água do céu ao planeta. Infiltração, processo pelo qual a água atravessa a superfície do solo. A água infiltrada sofrerá a ação da capilaridade e será retornada nas camadas superiores do solo. E essa prevalecerá sobre a força da gravidade. A vazão, o escoamento de água dos cursos. Dos cursos. Da água e a quantificação pela medida de vazão, expressa em metros cúbicos por segundo. E geralmente essa medida é feita por uso de aparelhos que medem a velocidade chamada de molinite. Só para a gente retornar aqui para vocês poderem entender. A precipitação, quando chove, que vem toda a água da chuva, ela vem, cai, acontece a infiltração no solo. Que vão para as camadas superiores, nas camadas subterrâneas. Que vão para os rios, para o mar, para o oceano. Que acontece a evaporação. E aí a água volta para as nuvens. Onde acontece todo o processo novamente da precipitação, infiltração e evaporação. Esse é o ciclo hidrológico. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima aula.